O Andando Por vezes se torna escuro Este caminho que levo Por ti enfrento o mundo Eu por ti choro de noite e dia Choro por teu querer Por teu querer Pensando em ti A milagrosia e eu chorando Por teu querer Por teu querer Gosto desse olhar E desse teu jeito Não conto a ninguém A dor que levo no peito Se soubesse amor E todo o meu sofrimento Gosto do teu toque E do teu cabelo Meus lábios amor E é o que mais desejo Se soubesse amor E todo o meu sofrimento Gosto do teu Gosto do teu E é o que mais desejo Gosto do teu Já contei da minha vida à lua, choro por teu querer, por teu querer Pensando em ti, me levo os dias, chorando por teu querer, por teu querer Gosto desse olhar e desse teu jeito, não conto a ninguém a dor que levo no peito Se soubesse amor e todo o meu sofrimento Gosto do teu toque e do teu cabelo, teus lábios amor e é o que mais desejo Se soubesse amor e todo o meu sofrimento Gosto desse olhar e desse teu jeito, não conto a ninguém a dor que levo no peito Se soubesse amor e todo o meu sofrimento Gosto do teu toque e do teu cabelo, teus lábios amor e é o que mais desejo Se soubesse amor e todo o meu sofrimento Gosto do teu cabelo, teus lábios amor e todo o meu sofrimento Gosto do teu cabelo, teus lábios amor e todo o meu sofrimento Gosto do teu cabelo, teus lábios amor e todo o meu sofrimento